Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RoboHJRDI. No vídeo de hoje, temos um novo episódio de Comprinhas de EJ. A série onde eu compartilho com vocês as minhas comprinhas mais recentes. E como vocês têm amado essa categoria de comprinhas de EJ, decidi trazer novamente as minhas comprinhas de esmaltes. Com muito esmalte novo, top coat, finalizador, secante de esmalte, removedor, algodão... Enfim, gente, todo o bapho que vocês imaginarem. Então, se você já quiser cumprir todas essas minhas comprinhas, que provavelmente eu tô arruinando o áudio desse vídeo, com tanto plástico perto do microfone... Já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar essa lista. Lista não, né? Nota fiscal, que aqui tem muitos bafos. Mas vamos começar a básica, inclusive pelos primeiros itens da lista. Comprei dois pacotes de algodão. Vocês sabem que eu sempre uso algodão tanto pra remover as esmaltações das unhas, quanto, às vezes, pra dar acabamento, né? No palitinho e tal. Às vezes eu gosto de fazer assim. E eu sempre compro ou esses de bolinha, que eu acho mais fácil pra tirar, ou em disco, que eu acho mais fácil pra dar acabamento. Na verdade, é tudo a mesma coisa, gente. Se você for com palito lá, você consegue transformar tudo do mesmo jeito. Mas eu compro desses dois. Esses aqui são da Apollo. Nunca vi essa marca na minha vida. E paguei R$4,00 em cada um, gente. R$3,99. Esses próximos itens da lista, na verdade, eu já mostrei em alguns episódios de comprinhas anteriores, se eu não me engano, no último episódio. Que é o secante de esmaltes Careless. No último episódio, eu tinha comprado um pra testar e acabou que eu gostei desse secante. Ups! Então, já comprei mais três pra fazer estoque. Cada secante desse saiu por R$11,49, o que eu achei bem barato. Geralmente, o secante é mais caro. E esses aqui são de 400ml. Então, já comprei. Eu não sei se existem outros dessa marca, mas esse aqui é o secante de esmalte com óleo de cravo, que promete fortalecer e hidratar as cutículas. Sinceramente, não vi muita diferença, não. Mas o importante é que ajuda a sacar o esmalte, foi por isso que eu comprei de novo. Vamos pular pra esmalte, que eu sei que vocês estão mais ansiosas pra isso, né? Como sempre, inclusive eu também. Então, vou ver aqui na minha outra sacola e bora lá. Vou começar com alguns esmaltes da Impala, da linha Reconect. Que ou eu comprei novamente, ou então comprei cores que eu ainda não tinha. Começando pelas cores que eu não tinha, eu comprei o Link na Biodiversidade. Eu acho que esse é o nome dele, achei um pouco estranho, porque eu achei o nome muito grande. Eu achei que ia ser ou Link na Biodiversidade, né? Mas é Link na Biodiversidade, gente. Eu consigo enxergar uns pigmentos que tem aquela propriedade de shifting, sabe? Ele é um lilás tradicional bem clarinho, mas dependendo do ângulo que a luz bata, ele reflete um lilás azulado bem bonito. Outro esmalte que eu também não tinha é esse verde aqui, que lembra uma cor meio caque, um pouquinho mais clara, não sei. Que se chama Selfie na Floresta. Gente, eu ainda não tinha esse esmalte. Nunca testei essa cor, mas já testei a linha Reconect várias vezes. E amei, tipo, muito. Enquanto que eu comprei dessa linha também outros esmaltes repetidos, que eu já tenho aqui na minha coleção. Comprei mais uma unidade do Araras Online pelo único e exclusivo fato de esse tom de azul ser a minha cor favorita e eu já ter 50 milhões de esmaltes dessa cor. Mas comprei mais um pra ter aqui no acervo, né? E outros dois, gente, é esse esmalte aqui que muito já me causou confusão. Que é o filtro de onça, gente. Por que esse esmalte aqui causou confusão? Eu enxergo essa cor aqui laranja. Bem puxado pra um espectro mais avermelhado, mas eu ainda considero isso aqui laranja. Só que um monte de gente que eu mostro isso aqui enxerga vermelho. Gente, eu não enxergo isso aqui vermelho. E eu tanto não enxergo vermelho, gente, que nessa própria linha, a linha Impala Reconect, tem um esmalte vermelho chamado Rede de Amor. Então comenta aí embaixo, gente. Vocês enxergam laranja ou vermelho esse esmalte aqui? Eu enxergo laranja, mas um monte de gente que eu conheço enxerga vermelho, né? Não entendo. E em cada um desses esmaltes que eu comprei hoje da linha Impala Reconect, eu paguei R$3,49. Eu tava lá comprando as coisas hoje e eu me toquei que eu já usei muitos esmaltes em creme e essas coisas assim da Dylos. Mas eu percebi que poucas foram as vezes que eu comprei e testei bases, finalizadores, secantes e essas coisas assim da Dylos. Então hoje eu comprei um monte. Pra começar, eu comprei duas bases da Dylos. Essas aqui são as bases Status Of, que são as bases zero brilho. E eu peguei R$8,50 em cada uma. Bom, passando pros próximos itens, eu comprei quatro unidades desse secante aqui, que é ultra sec pouco ao meu tempo. Ele é um secante de esmalte super lípido, gente, assim como vocês podem ver. Ele é tipo uma aguinha. E eu tinha comprado uma unidade antes e eu tava gostando do que eu tava vendo. Só que infelizmente eu guardei a minha meio aberta e como ele é muito líquido, vazou completamente. Então já comprei mais quatro unidades desse secante aqui, porque eu tava testando, tava gostando. Então como eu já sei que ia funcionar, comprei logo várias unidades. No pouco ao meu tempo, eu paguei R$8,50, assim como a base Status Of. Finalizando a sessão Dylos desse vídeo, né, e de finalizador e coisa do tipo, eu comprei duas unidades da Top Coat, que tudo termine em brilho. Gente, eu nunca testei esse Top Coat antes. Essa é a primeira vez que eu comprei. E nas Top Coats eu paguei um pouquinho a mais, eu paguei R$11,90 por cada unidade dessas. Já que eu falei só da Dylos, vamos passar pra uma outra marca que eu comprei alguns esmaltes, que é a Verona, né, vocês sabem que eu gosto de vários esmaltes deles. Comprei duas unidades do esmalte Guida da Verona, que é esse tonzinho de nude, meio rosado mais claro. Eu tenho muito esmalte nude na minha coleção, mas por algum motivo eu tenho mania de ficar comprando esmalte nude de uma cor meio intermediária, sabe? E aí acaba aqui clarinho, e eu nunca compro porque eu acho que eu já tenho, mas na verdade eu não tenho, gente. São todos médios na minha coleção. Então hoje eu saí propositalmente pra comprar um mais claro, porque às vezes eu preciso fazer um degradê ou então algum detalhe, às vezes não combina muito esmalte nude na esmaltação que eu quero usar. E já comprei esses dois aqui. Eu nunca testei essa cor em particular, mas geralmente eu gosto dos esmaltes em creme da Verona, então vamos ver o que vai ser, né? Comprei um esmalte em acabamento Gloss, né, que é um acabamento metálico. Esse bem clarinho aqui, gente, confesso que não sei se vou usar ele sozinho na unha, né? Talvez eu use ele como uma base pra uma esmaltação ou a nail art, né, pra facilitar a pigmentação e tal. Vocês sabem que eu amo esse truque. Mas ele é um esmalte muito bonito por si só também. Comprei também uma cor que eu não tinha há muito tempo já na minha coleção. Essa aqui é a Peach, gente. Esse amarelo neon é muito bonito. É um esmalte amarelo neon que eu gosto bastante, que já fazia muito tempo que eu não encontrava, e dessa vez eu encontrei. Na verdade, eu tô mentindo pra vocês, gente, porque eu acabei de olhar aqui na minha coleção e tem um Peach que tá um pouco usado, né, mas ele não é antigo, não. Enfim, gente, eu vi de novo, comprei de novo, porque eu não vejo quase nunca, então já tô levando pra casa. Mas enfim, o amarelinho neon nunca é demais. E outra marca que eu também nunca tinha me ligado muito na linha de cuidados, e confesso que apesar de ter alguns poucos aqui na minha coleção, eu também nunca testei muito a fundo, né, é a linha de cuidados da Verona. Hoje eu comprei uma base chamada Base Cetim, da linha Cuidados, né, que ela é meio branquinha e tal. E eu também comprei um óleo secante. Gente, confesso que não sou o maior fã de óleo secante, mas às vezes eu gosto bastante pra finalizar uma unha, ou então pra passar nas unhas e cutículas quando eu tô gravando os vídeos de Neuart, sabe? Bate as luzes aqui do estúdio e reflete nas mãos e dedos, fica a coisa mais linda. Eu amo esse efeito, né, pelo menos em foto e em vídeo. Confesso que óleo me dá um pouco de agonia na ponta dos dedos. Mais áudio, gente! Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que em todos os esmaltes da Verona, eu paguei exatos R$2,25. Todos foram super baratinhos, R$2,25. Eu, sinceramente, não sei mais nem se eu preciso falar pra vocês que eu comprei o próximo esmalte, porque vocês provavelmente já sabem. Eu, literalmente, já tô careca de indicar essa base pra vocês, que no caso é a minha base fortalecedora favorita. Eu tinha várias unidades na minha coleção, mas eu uso com tanta, tanta, tanta frequência que eu só tava com um restinho de um frasco. Então, eu já comprei 5 unidades da minha base fortalecedora favorita. Essa aqui é a base fortalecedora da Impala, que é a amarelinha. Sempre falo pra vocês que tem várias nessa linha aqui, inclusive dá de confundir com a vitaminada, que é uma laranja. Mas a minha favorita é que eu sempre tô usando essa amarelinha aqui, eu acho ela muito boa. Já comprei pra deixar aqui na minha coleção, fazer estoque, porque realmente, gente, isso aqui é que nem água pra mim. É essencial na minha rotina de esmaltação. Então, eu já comprei 5, né, e eu paguei R$3,49 em cada uma dessas bases da Impala. Ainda temos esmaltes, mas vamos pular um pouquinho pra outra coisa, né. Comprei dois removedores de esmalte, né. Vocês sabem que eu não uso acetona diretamente nas minhas unhas. Eu tenho acetona aqui no meu estúdio, mas o máximo que eu uso é pra limpar cantinho, às vezes até pra limpar alguma coisa que suje de esmalte, né, gente. Uma pessoa mexendo com tanto esmalte assim, né, eu tô suscetível a manchar alguma coisa. Mas, assim, nas minhas unhas mesmo, eu só uso removedor de esmalte porque agride menos a pele e a cutícula. E até a unha em si, porque resseca menos. A acetona, ela resseca bastante, principalmente eu, que tô sempre trocando de unha, né, gente. Não dá pra ficar passando acetona nas unhas, sei lá, gente. 4, 5 vezes na semana. Sei lá quantas vezes eu troco de esmalte na semana. Então é isso, gente. Se eu não me engano, eu acho que essa marca mudou de embalagem, gente. Porque eu acho que eu já comprei várias vezes, mas era numa embalagem diferente. Esse roxinho é um removedor de esmalte aromatizado com cheirinho de uva. Obviamente não tem acetona. Esse aqui é da Pharmax. Já esse rosinho, eu acredito que eu ainda não testei a primeira vez. E ele tem vitamina E. Nesses dois removedores, eu paguei o mesmo preço. Paguei R$14,49 em cada um deles. Vamos lá, gente. Tá acabando, mas a gente vai chegar no fim. Comprei isso aqui da Impala, que eu nunca testei, mas confesso que fiquei muito curioso. Que é a cobertura extra fosca de sacagem rápida da Impala. Gente, ainda não testei, mas vocês sabem que eu tô nessa vibe, né? De usar a unha mais fosca. Principalmente coisa de sacagem rápida, gente. Sacagem ultra rápida, sim. Nessa top coat fosca da Impala, eu paguei R$4,49. Comprei dois esmaltes dessa colaboração entre a Impala e o Now United. Eu tenho alguns tons dessa colaboração entre a Impala e o Now United. Confesso que me decepcionei com alguns. Poucas são as linhas da Impala que eu não gosto dos esmaltes. Mas alguns tons dessa linha Impala da Now United não me surpreenderam, né? Alguns que eu já tinha. Ainda assim, decidi comprar duas cores, porque a cinza eu achei bonita, né? Que é esse, o ritmo do mundo. Assim como eu já falei pra vocês, eu tenho poucos esmaltes cinzas, cremosos, sem brilho e tal. E apesar da minha primeira impressão dessa linha não ter sido muito boa, eu decidi comprar, porque vai que seja bom, né, gente? Também comprei o tom Jeitos do Amor, que é da mesma colaboração. Só porque o tom de vermelha eu achei bem bonito, gente. Apesar de que, mais uma vez, né? Eu tenho, sei lá, 30 esmaltes igual a esse, né? Então, auge. Nesses dois esmaltes da Impala, eu acredito que eu paguei R$3,49. E eu também comprei três esmaltes perolados da Impala. Primeiramente, eu comprei duas unidades do esmalte sonho, gente. É imprescindível ter um esmalte branquinho, clarinho, perolado na coleção pra mim. Vocês sabem que quando eu vou fazer nail arts muito complexas, com várias marcas de esmaltes e acabamentos diferentes, eu sempre começo com esmalte branquinho perolado, só pra facilitar as coisas, né? E eu também comprei uma cor de esmalte perolado da Impala, que eu confesso que só descobri que era perolado agora, porque eu jurava que era um creme. Mas foi uma surpresa muito agradável, gente. Esse aqui é o rosa candy, que de longe ele parece ser um nude, assim, comum, né? Mas não sei nem se vocês vão conseguir captar aí na câmera, que ele tem uns micro reflexos de umas partículas douradas muito lindos, gente. Eu não tinha prestado atenção nisso quando eu comprei. Em cada um desses esmaltes perolados da Impala, também paguei R$3,49. Pra finalizar a marca Impala nesse vídeo, eu comprei um verniz extra brilho, que é um verniz que vocês já me viram usar bastante aqui no canal. Inclusive, eu ainda tenho algumas unidades dele aqui na minha coleção, mas comprei só mais umzinho pra fazer estoque também, porque eu gosto desse verniz. E eu paguei R$4,49 nesse aqui da Impala. Muito parecido com esse último top coat que eu mostrei pra vocês aqui, pelo menos visualmente, eu comprei esse aqui chamado cobertura intensificadora da cor da Colorama, que também é nesse esquema, né? A tampinha cinza, o líquido roxinho. Não sei como ela performa. Eu tenho algumas coisas da Colorama aqui na minha coleção, mas eu confesso que não é uma marca que eu testo muito. Inclusive, eu devia testar mais. E ela me custou R$3,99. Tô ansioso pra testar. Pra finalizar, o último item de unhas que eu adquiri nessa compra é essa top coat efeito gel da Vult. Gente, até hoje eu não conhecia esse produto. Assim como a maioria das coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês hoje, eu nunca testei, eu não sei se funciona. Comprei porque achei diferente, eu nunca nem tinha visto. Eu olhei assim por cima e achei que era um esmalte preto. Mas é uma top coat, gente, tá vendo? Inclusive, mó estranho, se não é embalagem preta, podia ser transparente, né? E eu paguei R$11,49 nessa top coat aqui. Gente, eu comprei algumas outras coisas, mas não foram coisas de unhas, né? E subtraindo o valor delas na nota, tudo que eu comprei de unha, de removedor de esmalte, de finalizador, de esmaltes, enfim, saiu por R$225,05. Eu tô muito satisfeita com as minhas comprinhas. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você já testou algumas dessas coisas que eu nunca testei, comenta aí sua opinião, como foi a experiência de vocês. Me contem tudo o que eu quero ler. E, gente, sinceramente, eu já tô comprando tanto esmalte que eu acho que já tá na hora de eu gravar um vídeo do tour pelos meus esmaltes atualizados, gente. O último que eu fiz foi no meio do ano passado, tudo bem que a gente não chegou nem no meio desse ano ainda, mas essa família de esmaltes cresceu, viu, gente? Mas comentem aí embaixo se vocês gostariam de ver uma versão atualizada do tour pelos esmaltes, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, considere me seguir em arroba gajo trd em todas as plataformas. Eu tô no Instagram, Twitter e TikTok. No Instagram, eu tô sempre postando stories bem pertinho de vocês, respondendo as DMs e comentários. Lá sempre tem vídeos, fotos, challenges, várias coisas incríveis pra vocês verem. E também no TikTok tem muitos vídeos legais que eu posto por lá, gente. Inclusive, já somos mais de 46 mil pessoas lá no TikTok, gente. Chocado! Rumo aos 50 mil. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! E esse foi o vídeo de hoje.